Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Fala galera, no ar mais um Muitas Faces com o Bruno Mota E hoje é um vlog sobre Penedo Penedo fica na serra aqui perto de Volta Redonda Divisa com Viscontes de Mauá A gente tá nessa pousada aqui maravilhosa Que eu não vou fazer propaganda porque a gente pagou Tem essa piscina, tem salão de jogos Agora a gente tá lá no centro, nós fomos ontem à noite Mas eu tava tão cansado que eu acabei não filmando Mas eu vou botar umas fotos pra vocês É um mini vlog sobre Penedo Pra quem não conhece, aqui na região da Itatiaia É lindo, é considerada pequena Finlândia É toda baseada na Finlândia Na arquitetura, casa do Papai Noel É bem legal, vem com a gente Olha essas igrejas, que legal A de lá eu nem sei se é igreja, mas acho que não É da arquitetura daqui mesmo A de lá eu nem sei se é igreja, mas acho que não É da arquitetura daqui mesmo Mas acho que não sei se é igreja, mas acho que não sei se é igreja Mas acho que não sei se é igreja, mas acho que não sei se é igreja Mas acho que não sei se é igreja, mas acho que não sei se é igreja Mas acho que não sei se é igreja, mas acho que não sei se é igreja a gente tá andando aqui, eu tô falando a gente porque olha quem tá comigo, já o de Souza então a gente tá andando aqui, tá maior sol e a previsão era de 10 graus ontem fez 14 graus, tava mó frio tô carregando o casaco aqui, olha esse chanete lá em cima muito lindo, né a gente tá andando aqui, chegando no centro aqui quase que chama Formigueiro, vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui gente, tem uma área aqui tá meio que fechada, eu acho que é pro Natal olha que lindo não, sem falar uma paisagem, né tá vendo, é uma área bem assim, tem umas lojas tem a casa do Papai Noel mas eu tenho quase certeza que só funciona no Natal olha que legal eu tô usando um tripé novo, que eu comprei pra testar que é pequenininho mas ele treme um pouco então se ficar um pouco tremido, é por isso olha os duendes, aqui o pessoal acredita muito em duendes bora fazer um pedido pro Papai Noel chaminézinha lá, um parquinho pras crianças cara, aqui é muito lindo olha como é que o tempo tá maravilhoso pena que não dá pra usar a piscina do hotel, né porque ainda não tá bom o suficiente gente, olha a quantidade de... olha aqui quero pegar o peixe quantidade de peixe meu Deus ontem eu passei aqui a noite os cachorros todos queriam pegar os peixes ontem eu passei aqui a noite não tinha essa quantidade de peixe, não dava pra ver, né olha aqui, tá focado olha aqui também olha essa garcinha de mentira que linda fazer o making of aqui o óculos da pessoa quebrou acabou de comprar um super bonde pra poder colar ali então, sabe aquela exposição que tem dos guarda-chuvas ao redor do mundo? chegou aqui no Penedo também deu todo um diferencial e o que vem aqui desde pequeno essa rua aqui é a rua principal é dentro de um shoppingzinho, né que tem a entrada do Papai Noel é muito lindo olha aqui, gente quantos licores, cachaças não vou falar que devem estar de beber tudo porque a gente vai sair daqui em coma, né tem geleia, doce batida muita coisa legal ó, estamos aqui degustando como é que é o seu nome? Renata Renata já tomamos é... barula mas como é que é o nome? esqueci licor de barula cachaçinha de banana cachaçinha de banana chocolate pasta de truta pasta de truta cachaçinha artesanato de truta como é que é o nome da loja? Zermatt quem quiser a gente vem aqui procurar ela que ela vai dar várias províncias pra vocês é maravilhoso pode comer tudo e comprar tudo delicioso agora eu vou mostrar pra vocês um ursão que tem aqui que não tinha antes olha que é a bandeira do Brasil a bandeira da Finlândia fica bem na entrada aqui onde tem os guarda-chuvas que tem toda a parte que é lindo hoje o dia tá maravilhoso, gente olha aqui agora olha quem tá chegando ele ou noel que tá aparecendo até Jesus Cristo aqui com esses braços abertos sobre a Guanabara olha que lindo aí você entra por ali tem a parte todinha que eu mostrei agora também tem um painel aqui cadê o painel? ah, tá aqui o painel dizendo aqui da pequena Finlândia deixa eu mostrar pra vocês olha aqui olha como é que é lindo aqui a rua principal cheio de restaurantes você sai restaurantes pra todos os tipos a especialidade aqui são trutas a gente tem restaurante italiano mexicano muito artesanato maravilhoso japonês o pino japonês ontem é muito bom também tem sorveteria finlandesa tem muito fondue é bem legal vou mostrar pra vocês um pouquinho da rua aqui tem um shoppingzinho bem legal ele tem umas coisas bem legais lá dentro vou mostrar pra vocês tem muita lojinha olha o barulho dos carros passando tem um negócio ali tipo uma fonte uma roda d'água produção esse tripé não foi aprovado não tô confiando nele medo do meu telefone cair tem muita coisa aqui de amor nesse shopping corações muita loja legal dá vontade de comprar tudo a gente que gosta de coisa de casa dá vontade de comprar tudo olha isso aqui pra quem ama fusca se meu filho tivesse aqui agora me dá um tapa aquele tem maneira de ver um fusca eu dou um tapa olha aqui dá pra você olha essa fonte olha lá mais um coração esse shopping sempre é assim tem tempo pra não venho aqui sempre tem coisas de coração os apaixonados aproveitando que tem esse coração se inscreve no canal deixa seu like a gente faz isso aqui com muito amor pra vocês que nunca nos falte amor né gente olha que lindo eu vou lá em cima que tem mais coisas de amor olha esses azulejos gente que graça cara só tem loja incrível que dá vontade de comprar tudo vir pra cá com dinheiro sai zerado olha que lindo vocês vêm aqui e colocam um coraçãozinho com o nome olha olha aqui tem até uns pezinhos aqui que legal tem um pessoal que tá falando pra caramba olha que legal esse shopping todo baseado de duendes cheio de coisa de duendes vários duendes mais de lojinha também agora a gente tá comprando essas pastinhas aqui que eu amo a minha mãe sempre leva pra mim degustando tudo e comprando várias porque isso aqui é pra ter em casa doce, biscoito, estropo, waffle tem várias paradas de helena então eu comprando tudo olha esses biscoitos a gente tá montando de comer tudo até agora olha que lindo olha que lindo olha aqui até esse fundo aqui essa loja é super legal também olha a estrutura da loja olha a gente tá só fazendo compras cheio de sacolas olha gente isso aqui é uma truta que tem muito aqui na região é o símbolo daqui então gente tem uma cachoeira eu tô indo a pé da outra vez eu fui de carro para tentar localizar lá a pé olha essas casas tô andando já há um bocado de tempo me falaram meia hora vamos lá mostrar pra vocês é bem pequenininha mas é bem bonitinha bem clássica aqui sei lá meia hora 40 minutos eu acho que eu cheguei porque quando eu vim de carro parecia muito diferente mas eu tô bem cansado já mas não foge muito disso aqui não se tiver mais pra frente é mais ou menos isso pra vocês conhecerem lembrando que na região do Parque Itatiaia na divisa daqui com o Viscante de Himalá tem mais cachoeiras mais trilhas mas é bem bonito quando a gente tava desistindo a gente achou olha é meio difícil de andar é meio cachoeira tem medo gente aqui é o centrão do lado do negócio do Papai Noel que é aqui do lado vou filmar também a noite tem muita loja muito restaurante na maioria é restaurante como eu falei pra vocês tem muita coisa legal a noite é mais bonitinha acabou que ontem eu não gravei mas é isso essa é o Penedo vou mostrar um pouquinho a noite e a gente finaliza aí galera como prometido viemos finalizar o vídeo aqui pra vocês mostrando aqui o centro olha que bonitinho tudo aceso as lojinhas os restaurantes olha é a ruazinha principal aqui no formigueiro Papai Noel lá dentro aquele urso que vocês já viram e assim eu me despeço aqui de Penedo com esse vlog feito especialmente pra vocês espero que vocês tenham gostado venham conhecer essa cidade maravilhosa pra semana que vem tchau